Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. Eu quero ver se você tem coragem de repetir que prefere mil vezes dar sua precheca pra Tamigret do que dar pra mim. Aquela Tamigret só tem dedo. Só tem caralha pra enfiar nas periquita. Só tem a língua. Eu tenho piroca. Vai repetir? Não. Vadia. Hum, hum.